Música Elas estão cada vez mais presentes no calendário esportivo potiguar. Na verdade a corrida de rua é o esporte que mais cresce no Brasil. Existe uma estimativa de que mais de 4 milhões de brasileiros já aderiram a essa modalidade. Aqui em Natal a realidade segue a tendência nacional. O ano de 2011 deve fechar com mais de 20 provas realizadas. O número de praticantes do esporte cresceu mais de 200% entre 2008 e este ano. A modalidade tem chamado a atenção de vários setores da sociedade. É importantíssima essa parceria com a economia privada e mesmo até com os governos. No sentido de que o incentivo ao esporte através da corrida de rua, que é o esporte que mais cresce no Brasil, como você mesmo disse, só perdendo para o futebol. Por quê? Porque as pessoas têm facilidade em se encontrarem, em facilidade em treinamento. Então isso está tudo muito evidente hoje. Então é importante você ter um apoio das empresas, porque para elas também isso reverte em visibilidade, reverte em cunho social, elas se preocupam com o colaborador dela. Alderir Moura é o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Norte. A entidade vai promover uma corrida de rua agora em outubro. Várias categorias profissionais já têm essa cultura da atividade física. Então entendemos que o corretor de seguros também não poderia ficar de fora. Tivemos essa ideia de lançar esse ano, do dia do corretor de seguros, que é dia 12 de outubro, será uma atividade esportiva aberta para o corretor e para a sociedade de modo geral. Mesmo este sendo o primeiro ano do evento, as expectativas do sindicato são bem positivas. A expectativa é um público mínimo de 1.500 pessoas, é o primeiro ano dessa atividade esportiva. E se Deus quiser, tomará sim uma dimensão que nos próximos anos, quem sabe a gente chegará a um público em torno de uma mínima maratona. A corrida dos corretores de seguro do Estado é apenas uma das oito provas programadas para o segundo semestre de 2011. Este período do ano, tradicionalmente, concentra várias disputas. O segundo semestre é mais completo de provas de rua e teremos aí pelo menos umas oito provas até o final do ano. Mas as pessoas já vêm treinando, já vêm se preparando para essa prova que não dá para se preparar em cima da hora. Então, a ideia é, a prova que tem 5 e 10, as pessoas que vão fazer 5 quilômetros fazem mais tranquilamente. Não tem, dá para fazer até caminhando. Para quem quer entrar no ritmo, a hora é agora.